NERDS! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. E vamos para um tema que é muito interessante e vai ter, eu espero, a ver com você e com seus problemas. Eu espero que eu possa fornecer aqui alguma ajuda, né? O mal que nos atinge a todos, no começo pelo menos, é a questão de só saber copiar, né? Que é muito diferente de... eu posso usar referências, né? Que é aquela ideia de eu não consigo desenhar sem referências, eu só sei copiar. Existe uma leve e sutil diferença entre essas duas coisas. Mas a ideia de somente conseguir copiar implica que você só é capaz de reproduzir imagens, né? E tem dificuldade ou simplesmente não consegue desenhar o mesmo objeto ou estrutura de cabeça ou talvez em uma outra posição, né? Especialmente quando a gente fala com o corpo humano, o rosto ou qualquer atributo do indivíduo, né? Isso tende a ser complicado também, né? A gente pode copiar super bem uma imagem do Naruto, mas isso não quer dizer que a gente consiga desenhá-la em qualquer pose ou em qualquer outra situação ou com uma outra expressão, né? A gente simplesmente fez um trabalho de reprodução de traços, né? Podia ser qualquer coisa, a gente tá só copiando traços. Então, o que você tem que fazer pra se livrar dessa prisão da cópia é, primeiro, não só dominar uma série de assuntos, né? Que vai ser fundamental, né? Que vão desde anatomia até perspectiva. Mas também é ampliar um pouquinho essa biblioteca visual aí da sua cajola, que provavelmente está um pouquinho vazia. Olha, e qual a solução para poder criar mais artes com ou sem referência, mas em ângulos únicos e com um pouquinho de algo seu mesmo, né? O primeiro passo é entender essas estruturas, né? E o segundo é copiar variações e praticar muito. E é exatamente isso que eu estou fazendo neste vídeo aqui com dois lutadores de UFC. Eu pesquisei lá no site do UFC, né? Tem várias imagens legais de homens fortes. Muitos diferentes entre si, né? Eles são bem diferentes em questão de altura, de peso, de proporção, de rosto, de penteado. Eles são muito legais mesmo, os lutadores do UFC, que é igual o Street Fighter, é cada um mais maluco que o outro. E é excelente para um estudo rápido como esse daqui, que eu quero simplesmente tentar entender o que está acontecendo com esses personagens, né? Com essas pessoas e transformá-los em um rascunho de personagem aqui. E, gente, a repetição, pessoal, é algo assim que eu preciso reforçar com vocês, né? A repetição é a cola que vai grudar essas formas e essas estruturas na sua cabeça também. Não basta só sair repetindo, lógico, né? Você tem que entender o que você está fazendo, mas se você está buscando o estudo do corpo humano, tem aqui uma série no canal que pode ser bem útil, né? O Sketch Time. Eu ensinei lá como que eu estudo braços, pernas e mais, dando uma olhadinha na estrutura e na cópia, né? Dá uma olhadinha aqui na descrição, que vai ter um link também. E para quem quer fazer isso a fundo, né? Com o desenho do rosto humano, né? Entender essa estrutura, para depois reproduzir várias vezes e começar a pegar de verdade como é que isso tudo funciona. Vocês estão ligados que tem um curso novo chegando para fazer companhia para o nosso primeiro curso, né? O curso de introdução à pintura digital. Vai ter um amigo aí que vai ser um curso de introdução ao desenho, né? E a ideia realmente é proporcionar ali para vocês uma fórmula, uma estrutura inicial para vocês começarem a estudar, né? Porque, realmente, no final das contas, desenho não é um conhecimento específico que você aprende através de uma aula e depois você sabe fazer. É algo que você incompreende a estrutura e depois pratica até conseguir realmente absorver ou tornar seu, né? Essa que é a grande diferença, eu acho, de arte com, sei lá, fazer uma prova para o Enem. A prova do Enem você precisa só memorizar e depois despejar. A arte não é suficiente você só lembrar das coisas, né? Você tem que ter aquela capacidade de adaptação. E essa adaptação, sorte nossa, é uma qualidade ótima de nós humanos, né? Mas a gente precisa entender de forma estrutural, né? Então, você só sabe copiar. Procure recursos para entender mais e depois copie mais. Olha só, né? Quem diria? Talvez copiar seja aí um dos passos para você parar de copiar, né? Para fechar isso com chave de ouro mesmo, pessoal, tenta aplicar o que você viu em cada estudo em uma outra situação, né? Essa é a forma que você vai praticar essa sua transferência desses conhecimentos que vão ficar guardadinhos na sua biblioteca visual e você vai transferi-los para uma arte sua mesmo, né? Essa hora. Isso daí é aplicação, né? Quando você pega um estudo e você aplica ele. Você tenta fazer algo original com aquela cópia que você fez, né? Essa é a dica que eu peguei, principalmente com o Mike Azevedo, que vocês sabem, criar artes para Riot Games, incluindo Splash Arts e League of Legends. Então, vocês sabem que esse cara sabe o que está falando, né? O que seria legal com esses estudos do FC, talvez seria criar um orc em poses similares. Eu vi alguém no Instagram fazendo isso. Ou outros personagens, ou mudar ainda mais o estilo, deixar ele mais cartoon, tibi, alguma coisa assim. Trocar um pouco a pose, adicionar um braço robótico. Talvez adaptar para ser uma fantasia de super-herói aí em cima, né? Usar isso como uma base anatômica para alguma outra coisa. A ideia é que de estudo em estudo, de cópia em cópia, você vai a fazendo de aplicação em aplicação. Dá para aprender. Dá para continuar aprendendo, né? Essas dicas eu acho que eu já dei aqui uma vez ou outra. Mas é sempre bom dar uma reforçada e lembrar a galera do que é importante, né? É entender as estruturas, copiar bastante para você poder sugar todos esses conhecimentos e aplicar em coisas originais para você ir botando em prática isso. Pensa que se você estivesse aprendendo algum idioma, né? A gramática é essa estrutura, né? Você precisa dela para fazer as coisas funcionarem. Mas você precisa de bastante vocabulário para poder criar coisas. E você vai ver isso basicamente lendo, né? Lendo é a melhor forma de você conseguir vocabulário, né? Você faz algo assim mais passivo. E a cópia muitas vezes tem esse aspecto, né? Você não está inventando, você não está criando. Você está só lendo, você está só absorvendo, você está só percebendo, observando, né? Então, a cópia para mim muitas vezes é como se fosse uma leitura. E como é que você pratica a sua fala do inglês ou a sua escrita no inglês? Você tem que escrever, né? E você vai escrever com as palavras que você leu e com a gramática que você aprendeu antes. Com o desenho é a mesma coisa. Você aprende a anatomia, você vê ali todos aqueles pedaços do corpo e você põe eles para funcionar quando você desenha de cabeça. Desenha de cabeça uma vez que você tem estudado e vai estudando várias vezes aquilo de forma de observação, né? Então, muito legal. Estudo de observação, aplicação prática. E a questão é, não é só fazer isso uma vez. É fazer isso várias e várias e várias vezes com todos os assuntos que você quiser aprender também, né? Outra coisa que é fundamental, gente, é saber como combater a frustração. E aqui vai a minha dica para vocês, né? A frustração, para mim, se você parar para pensar mesmo, né? Parece que é uma sensação que advém, né? De um desencontro entre a realidade e as suas expectativas. Olha que frase complicada, né? Então, quando a realidade não bate com a expectativa, você se frustra, né? Mas exatamente quando a realidade não atinge ela, né? Quando você tem uma expectativa que era maior ou melhor do que a realidade se mostrou. Então, como é que a gente pode reduzir ou sumir com a frustração? A gente pode mudar um desses dois elementos, né? A realidade tende a ser muito insistente, né? Em permanecer real. Mas as nossas expectativas certamente é algo que a gente pode alterar, né? E uma boa maneira de mudar expectativas é mudar objetivos. Então, entender que todo aprendizado é um processo e que a evolução acontece no longo prazo, não no curto, evita que você tenha desejos de se tornar Leonardo da Vinci do dia para a noite, né? Então, essa noção de que o aprendizado é um processo, eu estou em um processo e essa evolução é algo que acontece por um período de tempo, né? Essa mentalidade já é um ponto positivo, né? Saber que criar arte para estudar tem o objetivo de acumular experiências de aprendizado e não só criar coisas bonitas, também ajuda a gente a colocar a nossa expectativa no lugar certo, né? Ficou feio? Tudo bem. Estou em um processo de aprendizado cuja evolução acontece no longo prazo e meu objetivo com esse desenho não é só criar uma imagem bonita, é, especialmente, acumular experiências de aprendizado. Então, eu obtive sucesso e cumpri com as minhas expectativas. Olha só, essa... É um shift de mentalidade para a gente chegar num lugar mais interessante, né? Para que a gente combata essa ideia de frustração. Quando que a gente pode querer fazer coisas bonitas? Eu creio que essa hora de botar as coisas para ficar bonitas, né? É aquele momento de pôr em prática todos esses rabiscos, estudos e horas de rascunhos, né? E transformar em algo seu. E veja bem, criar algo bem feito e botando em prática seus estudos não tem nada a ver com conseguir likes, né? Muita gente associa a recepção pública da sua arte com o quanto você teve de melhora. Isso não tem nada a ver. Essa é uma expectativa que é melhor você já desencarar no começo, né? Não use apreciação popular para medir o sucesso dos seus estudos. Às vezes, só de escolher um tema popular, o seu desenho vai ter uma ótima recepção e, às vezes, mais da metade daquele amor não é para você mesmo, é só para o personagem popular que você escolheu para o seu desenho ali, né? Então, não confunda o amor pelo personagem que você desenhou, pelo amor com você, né? Engajar um público a gostar do seu conteúdo original é uma outra etapa que vem mais à frente nesse desenvolvimento aí do seu lado artístico. De longe, gente, a melhor forma de manter as expectativas no lugar certo é criar arte em primeiro lugar para se divertir. Olha só. Aproveitar e se alegrar no processo, na sensação de desenhar, de rabiscar, de manipular essas ferramentas, de ver formas tomando sentido ali, né? Quem aproveita isso, quem aproveita esse fenômeno, né? Esse processo, tem energia de sobra para se manter motivado e sempre desenhando e melhorando, independente de como o seu desenho saiu hoje, né? Ufa! Eu acho que esse aí é um compêndio de muita coisa que eu penso. Pessoal, espero que ajude vocês aí. E esses são os nossos lutadores de UFC desenhados aqui com estilo um pouquinho diferente, né? Não é uma reprodução fotográfica fiel, é uma coisa meio quadrinho, né? Eu não sei. Eu adorei fazer esse estudo. Espero que você também sinta-se inspirado para fazer os seus estudos. E é isso aí, galera. Manda bala e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho